Não há comprovação científica desse método. O programa da dieta HCG dura 26 dias, tá? Nos dois primeiros dias não tem nenhuma restrição de alimentos. Você pode comer normal, mas já começa com as injeções do hormônio. São três injeções de hormônio por dia. E a partir do segundo dia, você vai pegar uma dieta de nada mais nada menos de 500 calorias. É por isso que emagrece. E aí é vendido que essa dieta de 500 calorias mais a aplicação do hormônio HCG vai fazer você ter uma queima de gordura bem rápida. E aí os médicos defendem a tese de que o HCG vai ajudar você a manter a massa muscular enquanto perde, que você engana o seu corpo, afinal de contas ele vai fazer você eliminar gordura como se estivesse grávida. Mas vamos pra lógica. Se o hormônio faz a gordura e os nutrientes irem para o feto, quando a mulher está grávida, você não estando grávida, essa gordura e esses nutrientes vão pra onde incentivados pelo HCG? É só pensar um pouco pra você perceber que isso é uma dieta louca e é uma forma de morder mais o teu dinheiro do que você já está acostumado. Mas enfim, o HCG é usado pra certos tipos de tratamento. Então fique esperto. Se te tentar emender esse tipo de tratamento, abre os olhos, porque nem tudo que remuse é o olho e nem toda aplicação vai trazer o resultado. Porque você já está sabendo porque a gente não é necessário. o seu corpo na mão de signos e sangue por cima. Não háEC late, não há mencionada.